De atenção, né? Meu único pedido pra Dragona é, eu quero redenção, quero ficar de boa, quero viver minha vida. Sem ter quatro centenas de cabeças. Então tu vai ter que mostrar poder pra ela. Só que como que você vai mostrar poder pra ela? Eu e minhas cabeças. Que cabeça, cara? Você tem você e mais três patetas. É que tem uns patetas por aí também. Maravilha. Eu gosto de ver desafios. Mas acho que eu vou gostar de ver minha cunhadinha se virando contra um bando de randola. E aí eu negocio com ela para dar uma sincera. E aí ela vai... Primeiro tu tem que negociar comigo, pô. Calma aí. Ainda tá na parte da negociação comigo. Com ela, depois a gente vê. Tá. Todas as armas e você vai apostar com ela aí numa grana. Grana? É. Meu irmão, uma grana. Puta que pariu. Tá. Se você ganhar eventualmente o dela nessa guerra... Ela vai te deixar em paz e vai te pagar cinco milhões. Esses cinco milhões, quatro são meus. Do cinco, quatro é seu. Certo. Quatro são meus. Você vai ficar com um milhão. Correto. Tudo bem. Tchau.